Tava duromindo, cancoma me chamou Tava duromindo, cancoma me chamou Disse, levanta povo, cativeiro acabou Disse, levanta povo, cativeiro acabou Eu sou a voz da cor, preta, feito o toque do tambor A eco, a morada de emoção A força da mulher, ela ancestral, lá vem que ela é Eu sou a voz da cor, preta, feito o toque do tambor A eco, a morada de emoção A força da mulher, ela ancestral, lá vem que ela é Eu sou a voz da cor, preta, feito o toque do tambor A eco, a morada de emoção A força da mulher, ela ancestral, lá vem que ela é Menina da roça que canta o jogo, roda que firmou o posto A sina, batendo a roupa se marca o tempo Na luta com todo tormento, termina Rainha ginga de um flor pro bando Renuzem canto, as de Jesus Oh glória, oh glória rosa que nasce pra história De ouro arte que brota com o povo Vem da favela, partideira e madureira O céu no chão, em mangueira Oh marinheiro, na linha do mar Embala eu pro sonho meu realizar Cadê você, mãe Clementina? Vou padear, vou padear Oh marinheiro, na linha do mar Embala eu pro sonho meu realizar Cadê você, mãe Clementina? Vou padear, vou padear Levanta, nego, cativeiro acabou e não te silenciou Resistir é cantar Pra igualdade, conquistar Dia onde vem, veneno Como o Sarabá Xangô E o Batu Queixê Filha de Zambi, de Oxalá Corpo fechado, alma de África Orgulho da nossa gente negra A negritude vem corar, no amar do samba Amor, cidade, amor, cidade, amor, cidade Eternizar, no coração do rango Eu sou a voz da cor preta Feito o toque do tambor, a egoar Morada de emoção, a força da mulher É o ancestral, lá vem que ela é o sol Eu sou a voz da cor preta Feito o toque do tambor, a egoar Morada de emoção, a força da mulher É o ancestral, lá vem que ela é o sol Menina da roça que canta o jogo Que balaço, que balaço, que balaço Assina, batendo a roupa se marra tempo Na luta, todo o tormento Termina Rainha ginga De um povo bando, pelos encanto Paz de Jesus Oh glória, a rosa que nasce pra história De outro ar, que brota do morro Vem da favela, partida e matureira O céu no chão, em mangueira Oh marinheiro, na linha do mar Embala eu pro sonho meu realizar Cadê você, mãe Clementina? Vou vadear, vou vadear Oh marinheiro, na linha do mar Embala eu pro sonho meu realizar Cadê você, mãe Clementina? Vou vadear, vou vadear Levanta nego, cativerno acabou E não te silenciou Resistir é cantar Pra igualdade conquistar De onde vem de ler Vamos zarabaxando no batuqueche Filha de Zambi de Oxalá Corpo fechado ao mar de África Orgulho da nossa gente negra Flor, pureza preservou A alegritude vem coroar No altar do samba, a mocidade eternizar No coração do bamba Eu sou a voz da cor preta Feito o toque do tambor A ecoa Morada de emoção A força da mulher É você estraula, vem que ela é Eu sou a voz da cor preta Feito o toque do tambor A ecoa Morada de emoção A força da mulher É você estraula, vem que ela é Eu sou a voz da cor preta Salve Clementina de Jesus!